Um grupo com cerca de 20 atores de humorama estão na fase de ensaios para gravar um média-metragem em sete cidades do Paraná. O filme é de ação e terá como título A Sombra do Ninja. Será uma oportunidade de apresentar para o público esta arte e como ela nasceu. Agradeço a Elisora por estar junto com nós. Eu sou professor da arte marcial chamada Ninjutsu, que é a arte marcial ninja. Então o objetivo deste grande projeto foi principalmente mostrar para o povo brasileiro, porque principalmente até onde eu conheço não existe nada, uma matéria feita principalmente sobre este tema dos ninjas. E principalmente também focando a imigração japonesa no Brasil. Então o objetivo deste filme é mostrar a realidade desta arte marcial que poucas pessoas conhecem e trazer um pouco também sobre a cultura, a imigração dos japoneses aqui para o Brasil. O elenco possui alguns patrocinadores, pois o custo para o projeto é muito alto, além de contar com o amparo da Lei Rouanet. Mesmo assim, os investimentos financeiros irá necessitar de outros apoiadores. Mas o grupo está no caminho certo. Todo o roteiro para o filme já está pronto, restando apenas escolher os atores para os papéis. A Lei Rouanet exige que todo o média-metragem seja gravado dentro do próprio estado e com atores iniciantes. Cada cidade onde o filme for gravado será usado as principais obras naturais ligadas a ele. Em Porto Camargo, por exemplo, o filme contará como esta arte chegou ao Brasil. E para isso, as águas do rio irá figurar um oceano. Já está tudo registrado, a Lei Rouanet que arquitetou este projeto para nós. O roteiro já está oficial em direitos autorais. Então a história vai contar um pouco dos japoneses que vieram para cá aqui no Brasil. E a história conta um pouquinho também desse japonês protagonista, que ele conhece essa arte marcial, que estará trazendo para o Brasil nessa viagem dele. E as cenas serão gravadas aí em várias cidades do estado. Certo. A Lei Rouanet exige que o projeto seja feito a nível estadual. Então assim, dentro do parâmetro do filme, que existem várias cenas, a gente vai aproveitar algumas cidades do Paraná. Nós vamos gravar o Moarama, Cianorte, Tapira, Porto Camargo, Curitiba, Londrina, Maringá também, para a gente aproveitar esses cenários que essas cidades têm dentro do contexto do filme. Por exemplo, uma cena que exige um mar, por exemplo, será gravada em Porto Camargo. Isso, exatamente. Como a princípio do filme, que os japoneses estariam vindo para o Brasil na embarcação, a gente vai aproveitar o Porto Camargo, com as embarcações que tem lá, para a gente poder aproveitar essas cenas do filme. As gravações do filme deverá acontecer no mês de fevereiro, no próximo ano. O ator americano Eric Clausen, conhecido por atuar no filme novo, do Chuck, o boneco assassino, deverá estar em Moarama no início das gravações e irá atuar em sete cenas. O filme será dublado e divulgado nos Estados Unidos. O ator ficará responsável pela vinculação nas mídias naquele país. Eu estou acostumada com teatro, sou diretora de teatro, sou atriz também. E agora eu estou saindo do teatro para o audiovisual. Então, para mim, vai ser uma experiência nova, porque é um média-metragem. Então, trabalhar com esse pessoal está sendo fantástico, porque são atores e não atores da nossa cidade, de Moarama, e região também. Então, assim, são pessoas de vários níveis que a gente começou a trabalhar do início do ano até agora e eles estão se igualando. Então, assim, posso dizer que vai ser um trabalho surreal.